E aí rapaziada, estou aqui para falar da premiação da bola de ouro que acabou de acontecer com Rodri sendo eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023-2024. O que muitos merengues, sejam eles torcedores ou companheiros do Vinicius Junior e principalmente os brasileiros, esperavam que o Vinicius Junior fosse eleito o melhor do mundo. Até os próprios jogadores já esperavam, estavam com viagem marcada para ir à França, a premiação, mas deu Rodri que foi campeão da Euro. O Vinicius ganhou a Champions League enquanto o Rodri ganhou a Euro. Após a conquista da Champions League, muito se falava que o Vinicius Junior só perderia, só teria perigo de perder a bola de ouro caso a Inglaterra fosse campeã, por exemplo, porque o Bellingham é do Real Madrid também, conquistou tudo que o Vinicius conquistou e ganharia uma Euro. Aí muitos falaram também do próprio Rodri, que se a Espanha fizesse uma baita competição e ele jogasse muito bem, talvez tiraria também a bola de ouro e foi o que aconteceu. Enfim, teve também o Harry Kane na própria Inglaterra, que apesar de com o Bayern ter fracassado em todos os títulos, campeonatos, mas o Harry Kane foi o artilheiro da Europa, foi um baita jogador, mas não conquistou títulos e isso tirou ele da premiação de bola de ouro, além também da Inglaterra ter ido muito mal, o que também queimou o Bellingham. Aí vamos falar também do Mbappé, o Mbappé tem números fantásticos na temporada 23 e 24, se tratando de gols em jogos ali. Ele e o Harry Kane foram os grandes artilheiros, é o Mbappé, pelo PSG e pela França, 61 jogos e 51 gols, além de 18 assistências. Foi campeão da Supercopa da França, Copa da França e Ligue 1. Mas mesmo assim ninguém fala dele na bola de ouro, mas tem um motivo. Na Champions League ele foi muito abaixo e na Euro pior ainda. Ele mesmo falou que fez um Euro muito abaixo e se autocriticou. Então outra coisa, outro jogador também que foi descartado da bola de ouro do top 3, digamos assim, justamente por nas grandes competições ter sido afastado. Vamos falar um pouco agora do Bellingham, começou a temporada muito bem com o Real Madrid, era um grande artilheiro, fez muitos gols ali. Ele não é uma posição tão ofensiva assim, então não dá para exigir muitos gols. Ele, pelo Real Madrid e Inglaterra, fez 53 jogos e 26 gols, além de 15 assistências. Fez o mesmo número de gols do Vinícius Júnior, mas deu mais assistências. Foi campeão da La Liga e da UEFA Champions League. Mas a diferença é que o Vini foi mais... Completou assim, fez uma temporada mais regular. Completou, né, uma temporada mais regular. Lá foi campeão, fez gols decisivos, fez gol contra o Bayern de Múnich na Alemanha, fez gol do título da Champions League. Eu costumo falar que o Vinícius Júnior na La Liga foi muito bem, mas não tanto. Já o Bellingham foi muito bem na La Liga, mas na Champions não tanto. Então, já que a Champions conta mais que a La Liga, né, bem mais ali, pode me dizer. Então, o Vinícius Júnior foi o cara acima do Bellingham na temporada, né. O Vinícius Júnior apareceu muito em jogos importantes, contra a Barcelona, contra o Atlético de Madrid, que é o Leandre rivais na Espanha. E na Champions League, como eu falei, fez seus gols, gols decisivos, como eu já acabei de falar. O gol do título da Champions League, o gol na semifinal contra o Bayern de Múnich, num jogo que estava muito acirrado. Não fez contra o City, mas não deixou de ser importante. Fez gols também na fase de grupo, no mata-mata, principalmente na reta final, como eu acabei de falar. Então, aí colocaria Vinícius Júnior e Rodri, por enquanto que eu ainda não citei o Rodri. Mas vamos lá o Rodri agora, que no Manchester City, seleção espanhola, fez 63 jogos. 12 gols, o que não dá pra cobrar. Eu vejo muita gente tirando, ah, ele só tem 12 gols, vai ganhar o melhor do mundo. Mas o Rodri é volante. Então, 12 gols e 14 assistências, pra mim, são bons números. E aí ganhou Supercopa Europeia, Supercopa da UEFA, Premier League, Mundial de Clubes e a Eurocopa com a Espanha. E sendo o melhor do Mundial, sendo o melhor eleito, o melhor do Mundial de Clubes, sendo eleito o melhor da Eurocopa. E só não vencer a Champions League, né, onde perdeu para o Real Madrid, né, do Vinícius Júnior. Caso o City tivesse tirado o Real Madrid, vamos supor, mesmo que não fosse campeão, se caísse para o Bayern na semi, enfim. O Rodri, pra mim, estaria disparado assim. Porque, falando do Vinícius Júnior, foi muito bem na Champions, foi bem na Liga. Mas na Copa América foi um fiasco total. Tanto que nem enfrentou o Uruguai naquela derrota nos pênaltis. Ele recebeu o amarelo. E ele sabia que se levar esse amarelo sairia do próximo jogo, acabou levando, vacilou e não jogou. Obviamente, a Copa América deu uma cortada ali no Vinícius Júnior. Aí o Rodri na Espanha, na mesma época, na mesma competição lá, na Europa, aqui na América. O Rodri lá campeão, o Vinícius Júnior aqui muito mal. Mas, mesmo assim, eu achava que o Vinícius Júnior ainda assim era o favorito. Porque, pela Champions que fez, a gente tá acostumado de quem vence a Champions. Pelo Real Madrid, é a primeira vez que o Real Madrid ganha a Champions. Um jogador não é eleito o melhor do mundo, né. Tivemos o Cristiano Ronaldo, tivemos o Modric. E o Vinícius Júnior era esperado. Não aconteceu. Mas, como eu falei, como eu sempre falo, né. Tinha a Champions ali, quem vencia é o melhor do mundo. Mas, nesse mesmo ano, tinha a Eurocopa, que podia balançar um pouco ali. Mas, eu esperava, como todos mesmo, que Vinícius Júnior fosse eleito o melhor do mundo. E foi uma coisa que pegou de surpresa até, no dia de hoje, quando começou a sair. Porque, dias atrás, saiu que o Vinícius Júnior já tinha recebido a notícia. Ah, você vai ser o melhor do mundo. Até que hoje, começou a circular essas informações. E quando o Fabrício Romano postou aí, que eu acreditei. Mas, antes disso, eu achava que era fake news o que vinha acontecendo. Mas, como o Rodri foi eleito o melhor do mundo, vamos dar informações sobre ele. Os títulos eu já falei, né. Mas, foi o melhor jogador da Euro, foi o melhor jogador do Mundial de Clubes. Foi eleito o melhor jogador, foi da equipe da Euro, foi da equipe da Premier League. E, tem uma invencibilidade de 74 partidas a nível de clubes. 74 partidas que não perdem uma com o City. Lembrando que ele perdeu para o Real Madrid, mas foi nos pênaltis na Champions League. Ou seja, é um jogador fantástico. Agora, eu vou focar mais nele. Enfim, eu acho que não é injusto, uma injustiça assim grande, ele perder. Após a saída de Messi e Cristiano Ronaldo, ali da Europa, o futebol caiu muito. É esperado que nas próximas bolas de ouro, seja exatamente isso. Um jogador ganhando um pouco acima do outro, por títulos conquistados. Ou um gol ali, uma temporada boa, mas um gol ali decisivo. Que faça que as pessoas queiram que ele seja eleito o melhor do mundo. Mas o Rodri, embora muitos brasileiros estejam com muita raiva. Mas o Rodri é um jogador fantástico. É muito diferente. O City, quando ele joga e quando ele não joga, ele é o cérebro do time. Embora o City ainda tenha De Bruyne. Mas o Rodri é um jogador fenomenal. E vence a bola de ouro. Mais um meia aí, sendo eleito. Um volante meia. Uma posição até parecida com o Modric, quando venceu também em 2018. O último brasileiro a vencer foi o Kaká. Em 2007, faz bastante tempo que os brasileiros esperavam mais um BR vencendo a bola de ouro. Mas não foi dessa vez. E falando assim de futuro, eu acho até difícil que o Vinícius Júnior ou algum brasileiro conquiste nos próximos anos. A não ser que faça uma fantástica Champions League novamente. Apesar que agora tem Mbappé junto ali. Para dividir o pódio, digamos assim, no Real Madrid. Não só mundialmente, mas no próprio Real Madrid. Tem muito jogador que pode bater em frente com o Vinícius Júnior. Tem o Lamini Amal que, para mim, foi o melhor da Euro, na minha visão. O que muitos falam do Rodri melhor do mundo é porque, para mim, falando da minha opinião. Para mim, o Rodri jogou muito bem na Euro, mas não foi o melhor jogador da Euro. Na verdade, não foi o melhor jogador nem da Espanha na Euro. Para mim, o Lamini Amal e o Nico jogaram muito e foram fundamentais. Para mim, eles foram fundamentais na conquista da Espanha na Euro Copa. Para mim, foram os melhores da Espanha. Muitos falaram também do Lautaro Martins, só para finalizar. Foi artilheiro da Série A italiana com 35 gols. Foi campeão da Itália. Campeão da Copa da Itália também. E Super Copa da Itália e Copa América. Fazendo o gol do título, sendo artilheiro da competição. Não foi eleito o melhor da competição porque Ramos Rodrigues foi eleito. Ali que ele ficou com vício, né, o Ramos. Mas o Lautaro jogou muito bem. Mas, Rodri eleito o melhor do mundo. Eu sei que muitos estão discordando. Comenta aí sua opinião. Vinícius Junior não foi dessa vez que conquistou. E comenta aí qual o seu top 3. Se você acha que seria mais justo. Ou também se você achou justo a premiação para o Rodri. Que é um jogador fenomenal. Só para finalizar. E falando novamente. O Rodri é um jogador fantástico. Mas as pessoas estão com raiva que o Vini não ganhou. E estão querendo tratar ele como um jogador muito comum. Mas é só ver um jogo com ele no City. Um jogo sem ele no City. O quanto o City perde. Então, parabéns aí ao Rodri. Eleito o melhor jogador do mundo. Bola de Ouro. 2023-2024. Mas é isso. Esses foram os dados de minha opinião ali. Para finalizar aí. E é isso. Se gostou desse vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.